E aí, gente! Tô esperando a raiz aqui, sabe? Ela não resolve vir. Não, é polícia, pode vir! Essa vaca estragou a minha entrada. Vem marcar a calma, BKM. E aí, gente! E aí, ó! 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 Ele é famoso. E... Nós somos duas desocupadas. E as duas horas da manhã. Estamos gravando um vídeo de... Só gravando! Eu não vi que você gostava como ela vai ver. Como a Raíssa! Tô vendo! Ela me maltrata, assim! Socorro! Odeio ela, odeio! Ela me ama, ó! Odeio? Sabe? Sabe? Enfim... A gente ia gravar um vídeo sobre a... Ela trouxe-me. Só que... Só que sabe! Ela manta e não conseguiu gravar. E... Nós não pensei ela ter falado esse nome também. Ah! Tá melhor! Enfim... A Raíssa Tiaz é... A prova! Mas não é! A Raíssa Tiaz é... Depois eu que sou ando! E quem viu isso? Enfim... Aqui, ó! Aqui, ó! E a gente ia gravando um vídeo. E ninguém vai entender porque tem um monte de xixas em ela, minha mão. Só a roupa. Porque a letra da música fala sobre xixas, né? Sério? Como é que é? Não sei, brasileira. Como é que ela tá ali? Não sei lá! É... On your back of your hands. Por que que é? On your back of your hands? É... É... Falou sobre xixas. Ó! Ah! Enfim... Enfim... O cara de mim só vai ter 80% do vídeo mais perto de mim. Só pode estar com ela rachada. Para que ia ter me isso, não dá pra... Cadê a nossa ioiô? Viu que ela falou de mim? Tira comer. Tira comer ioiô. Nossa! Tira o papel! Me pegou mais de mais pra eu abrir. Eu sou ruta, né? Pois, né? É sim! Você não sabe quantas? 2x2? Não sei! Quanto é? É 4! Quem é? É 4! É 22! O que é? O que é que é isso? O que a gente tava... Sabe? Antes da gente ver... Da gente resolver fazer esse vídeo... A gente tava se inspirando nos vídeos do Pedroso e do Coelho. Sabe? Eles são muito inspiradores. A gente não vai dar certo para o Pedrinho. Vai dar pra eu, né? Olha! Olha aqui! Olha! Olha! Tá assistindo tudo! A minha cama que eu vou dormir, porque você vai embora. Sabe o que a gente me deve fazer? Olha pra mim! Olha pra mim! Fica de vídeo! Fica de vídeo! Fica de vídeo! Fica de vídeo! Você é meu? Sou eu? Tá bom, chega. Tchau, isso foi muito bonito.